Nós estamos entrando numa era onde tudo está em constante mudança. A forma como a gente vive, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente compra e também a forma como fazemos negócios. Estamos entrando na era que os especialistas estão chamando de economia descentralizada. Adolescentes e jovens adultos estão ganhando mais do que médicos todos os meses sem ter experiência alguma de trabalho. Se você decidiu assistir a esse workshop, é porque você quer algo melhor para a sua vida. Então, preste bastante atenção, pois eu vou lhe mostrar como você pode tirar vantagem dessa nova economia descentralizada, que pode te ajudar a montar um negócio praticamente sem nenhum investimento e que pode te trazer retorno como esses, regularmente. Mas eu preciso ser 100% transparente. Então eu preciso dizer isso. Não é porque eu consegui esses resultados que você também conseguirá. Afinal, eu criei esse sistema. Mas eu gosto de deixar isso bem claro, pois a minha reputação e o meu sucesso sempre foram baseados na transparência. Então eu não posso garantir que você vai ter os mesmos resultados que eu tive. Mas eu posso garantir é que os resultados que eu obtive foram executando exatamente esses passos que eu vou mostrar para você nesse workshop, sem ter experiência alguma. Como nesse meu primeiro projeto em que eu faturei cerca de 300 mil dólares em menos de 4 meses. Então, caso você não me conheça, eu sou Daniel Gevô. E se você está procurando uma forma de entrar no mercado imobiliário como iniciante, sem ter que passar anos trabalhando e estudando horas, tendo que fazer diversas tarefas, tentativas e erros. E sem ter que investir o seu próprio dinheiro e economias. Então, esse vídeo é exatamente para você. Eu vou mostrar para você esse simples sistema de 4 passos que eu utilizei para ter faturamento de 6 dígitos anuais em dólar, sem ter nenhuma experiência prévia. E eu vou mostrar isso para vocês nos próximos 30 minutos. Se você não tem aproximadamente 30 minutos para investir no seu futuro financeiro, eu acho que esse modelo de negócios não é para você. Mas se você ficar até o final do vídeo, eu vou mandar para você o meu e-book com todos os detalhes de como fazer transações imobiliárias nos Estados Unidos. E eu falo com experiência. Eu tenho atuado e desenvolvido projetos imobiliários nos Estados Unidos há 10 anos. Eu já fiz prédios, retrofit, casas populares e casas de luxo. Atualmente, eu estou construindo 10 casas na Flórida, enquanto eu estou morando em Dubai. Então, você pode fazer exatamente a mesma coisa estando no Brasil. Viver entre os dois países, ou em qualquer lugar do mundo que você queira. O meu objetivo aqui é criar independência financeira e geográfica. Essa é a beleza desse método. Quando você ganha em uma moeda forte como o dólar, você pode escolher aonde morar no mundo inteiro e otimizar a sua vida financeira. Eu já fiz de praticamente tudo nos Estados Unidos no que diz respeito ao setor imobiliário. Construção, reformas, fix and flip, wholesale. Então, quando eu compartilhar as experiências que vou falar aqui, nada é baseado na conversa dos outros. É baseado na minha própria experiência. Então, eu vou compartilhar com vocês tudo em detalhes. Vamos lá. Por que esse modelo de negócio funciona? Há três razões principais por que esse modelo de negócio que eu inventei funciona. Número um, ele é otimizado para quem está começando no mercado imobiliário. Número dois, o setor está em franco crescimento. E em terceiro lugar, ele se aproveita da economia descentralizada, que permite que você pode executá-la de qualquer lugar do mundo sem necessidade de qualquer tipo de visto, de residência ou de trabalho. Primeiro, deixa eu mostrar como é o modelo de negócio otimizado para quem não tem experiência. E por que muitos modelos de negócio voltados para o mercado imobiliário hoje falham. A maioria das pessoas tenta entrar no mercado imobiliário através do fix and flip, do wholesale ou através agora da moda, da arbitragem de Airbnb. Mas eles nunca analisam o modelo de forma profunda. Por isso, eles nunca percebem que esses modelos de negócios não são para quem não tem experiência. Não me entenda mal, eles são modelos de negócios que têm muita viabilidade, mas não são feitos para pessoas sem experiência alguma no mercado imobiliário. Porém, muitos modelos de negócios que podem te gerar milhões de dólares não são fáceis para quem é um iniciante. Enquanto outros te permitem ganhar seis dígitos sem experiência alguma. Cometer esse erro é como tentar começar um jogo no nível hard. Por isso, as pessoas acabam gastando muito tempo, ficando frustradas por não atingir os resultados e perdendo todas as suas economias que foram investidas. Agora, e se você realmente analisasse os modelos de negócios para saber se eles são de fato apropriados para iniciantes antes de arriscar o seu dinheiro? E é isso que eu quero fazer com você agora. Existem várias métricas que nós vamos utilizar para saber se o negócio é realmente apropriado para iniciantes, como ganho unitário, capital inicial, margem de lucro, demanda, operacionalização e tipo de negócio. Ganho unitário significa o quanto você ganha para cada venda que faz. Capital inicial é quanto de dinheiro você precisa ter para começar. Margem de lucro é quanto fica para você de cada venda. Demanda é a quantidade de pessoas que podem comprar esse produto. Operacionalização é como você vai entregar esse produto para o cliente final. E o tipo de negócio é se você recebe apenas por cada venda ou de forma recorrente. Então agora nós vamos utilizar essas métricas para avaliar os principais modelos de negócios que as pessoas utilizam para entrar no mercado imobiliário e para gerar o modelo de negócio ideal. No modelo de fix and flip, o ganho unitário médio nos Estados Unidos é de cerca de 65 mil dólares por operação, se der tudo certo. Neste modelo de negócio, você precisa de um capital alto para começar, pois precisa comprar uma propriedade e reformá-la. Então, realisticamente, você vai precisar de cerca de pelo menos 150 mil dólares. As margens de lucro de fix and flip vêm caindo nos últimos anos e são em média de 28%. A demanda por esse tipo de produto varia bastante, pois depende muito, uma vez que o cliente é o consumidor final e vai variar conforme a região em que ele está inserido. Operar um fix and flip é muito complicado desde a sua concepção. Quando você compra uma propriedade, você tem uma estimativa dos custos, mas você vai ver a realidade na hora em que começar a fazer a reforma. Além disso, você precisa saber muito de construção para saber aonde vai economizar e não extrapolar o orçamento. É um tipo de negócio unitário, ou seja, assim que ele termina, você precisa começar tudo novamente em uma nova operação. As operações de wholesale consistem em você fazer uma oferta numa propriedade por um preço e tentar vendê-la a uma outra pessoa por um preço maior. Em uma média geral nos Estados Unidos, o ganho do wholesale é entre 15 e 30 mil dólares. O que eu gosto no wholesale é que você pode começar com muito pouco, é uma operação muito barata de ser iniciada. As margens de lucro são cerca de 10 a 20% do valor do imóvel. Da mesma forma, a demanda pelo seu produto varia muito, pois você precisa encontrar investidores e pessoas que desejem comprar a propriedade. A operacionalização é muito estressante e complicada, pois se tratam de duas negociações muito fortes e difíceis. Primeiro, você precisa encontrar vendedores que estejam desesperados e que aceitem vender as unidades abaixo do valor de mercado. Depois que você os convenceu a vender para você, agora você tem um prazo de 15 a 30 dias para encontrar um comprador para esse imóvel com um preço maior do que aquele que você aceitou comprar do atual dono. Caso você não consiga achar, você perdeu tempo e correu o risco de perder dinheiro. Se você achou, você fez o seu lucro e para ganhar mais, precisa fazer tudo novamente. Na arbitragem de Airbnb, você aluga um imóvel e pede autorização para o proprietário para fazer a sublocação através da plataforma. O seu ganho unitário é baixo, pois é apenas a receita diária da sua locação. Aqui, o custo inicial também é baixo, pois precisa apenas do valor do depósito inicial. Porém, você terá custos recorrentes com aluguel. Para operar um Airbnb, você precisa fazer check-in, check-out e cuidar da manutenção do imóvel. Além disso, para ganhar mais, você precisa manter sempre o imóvel alugado e ter escala é difícil. No modelo ideal de negócios, você vai querer um ganho unitário que seja de pelo menos 10 mil dólares, mas pode ser ainda maior. Quanto mais você ganhar por venda, melhor. Além disso, para quem está começando e testando o modelo, quanto menor for o custo inicial para começar, melhor. Você quer ter algo próximo a zero para iniciar. E de toda a receita que você gera, você quer ficar com uma grande porcentagem dela, aumentando sua margem de lucro e reduzindo seus custos. Você também precisa ter uma demanda alta por esse tipo de produto para garantir que vai conseguir vendê-lo. No que diz respeito à operacionalização, ela precisa ser fácil e sem tomar muito seu tempo. E por fim, você quer um modelo de negócio que te gere uma receita recorrente. Dessa forma, sempre que você fizer uma nova venda, a sua receita mensal acumula e você ganha cada vez mais. Então agora eu quero mostrar para vocês o modelo de negócio ideal, perfeito. Agora, com todos esses critérios, eu quero dizer que existe um modelo de negócio que se encaixa perfeitamente para iniciantes. É um modelo de negócio baseado em serviços, no qual para cada venda você vai ganhar entre 10 e centenas de milhares de dólares. Além disso, você ainda pode ter uma receita recorrente de dezenas de milhares de dólares por mês. E o capital inicial é praticamente zero. Tudo o que você precisa é um e-mail profissional e você está pronto para começar. As margens são bem altas, pois você vai reduzir o seu custo quase a zero. Mas antes de eu falar para vocês como jovens nos seus 20 anos estão tirando proveito dessa economia descentralizada, eu quero falar para vocês o rumo que o Brasil está tomando nos últimos anos e como as pessoas estão se comportando. Desde 2014, a cotação do dólar disparou e não voltou mais. Todos os anos somos atingidos por escândalos e mais escândalos de corrupção. A violência está nas ruas ainda. E as pessoas estão desesperadas por uma vida mais próspera e segura para suas famílias. Milhares de pessoas já buscam alternativas de investimento no exterior e continuam a investir. Hoje, todos querem ter um pé no exterior e você pode ser o caminho para essas pessoas diversificarem seus investimentos em um mercado que é tido como um dos mais seguros do mundo, o mercado imobiliário. Foi assim que ao longo dos últimos 10 anos eu ajudei dezenas de brasileiros a investirem no exterior, gerando milhões de dólares de receita para mim e para as minhas empresas. Eu vou explicar em seguida o que é ser um real estate developer, mas eu tenho certeza que esse é um dos melhores modelos de negócio que existe dentro do mercado imobiliário. Mas vamos lá, você deve estar se perguntando, mas se eu não sei investir no mercado do exterior, como que eu vou ajudar pessoas a fazer a mesma coisa? E eu vou te dizer que a resposta é bem simples. E isso nos leva a essa oportunidade da nova economia descentralizada. Nessa nova economia, ao invés das pessoas dependerem de grandes empresas e agentes de mercado, elas têm cada vez mais procurado fornecedores que atendam melhor às suas demandas, ao invés de enfiarem um produto goela abaixo para elas. Como exemplo, vimos nos últimos anos pequenos assessores de investimento surgindo em alternativa aos grandes bancos, ajudando os clientes de uma forma mais direcionada e personalizada. No final do dia, esses pequenos agentes têm todo o acesso ao mercado, mas ao invés de oferecerem o produto de apenas um banco, eles oferecem para os seus clientes o melhor de cada uma dessas instituições financeiras, facilitando a vida do cliente, que no final do dia só quer fazer os seus investimentos, sem ter que analisar diversos produtos e analisar a sua própria carteira de investimentos. E nessa conexão entre o cliente e o criador do produto bancário, esses assessores recebem uma taxa por colocar as duas partes em contato. E é exatamente isso que o Real Estate Developer faz. Ele busca alternativas de investimento, monta uma equipe sólida e apresenta o produto para potenciais investidores. E foi assim que eu fiz todos os meus projetos. Eu não utilizo o meu próprio dinheiro para fazer as minhas obras. São os investidores que me proporcionam o capital. E os meus fornecedores me proveem tudo o que precisa para ser feito. E por isso que essa oportunidade é perfeita para quem não tem experiência. Pois quem vai fazer toda a obra são os arquitetos, engenheiros e empreiteiros. Você não precisa encontrar terrenos, pois os corretores vão te ajudar, aprovar projetos, pois o arquiteto cuida dessa parte, e nem se preocupar com obra, porque quem faz isso é o empreiteiro, o General Contractor. Então agora eu vou mostrar para vocês como você pode ganhar dinheiro sendo um Real Estate Developer em apenas 4 passos. Os 4 passos para desenvolver um projeto imobiliário em 4 semanas. Número 1. Estabeleça sua base. Número 2. Encontre um projeto. Número 3. Monte o plano de negócios. E o número 4. Apresente para investidores. Se você fizer isso corretamente, em 90 dias você poderá desenvolver um projeto a cada mês, que poderá te trazer receita inicial de pelo menos 50 mil dólares, mais uma receita mensal de 2 a 3 mil dólares por mês, acumulando cerca de 600 a 650 mil dólares por ano. Mas lembre-se, quanto maior for o seu projeto, mais dinheiro você pode ganhar. Para você fazer isso em um emprego normal, você vai precisar de uma qualificação muito boa, décadas de experiência e trabalhar feito um escravo por anos. Agora, quando você se torna um Real Estate Developer, fazer 100 mil dólares por ano é a norma, não a exceção. Então vamos ver passo por passo como fazer. Passo número 1. Estabelecer a base. Aqui, você precisa definir que tipo de projeto e aonde você vai construir. Não esquente muito a cabeça. Converse com corretores e veja quais as regiões estão em demanda e qual tipo de produto vende melhor. Ninguém está preocupado com o seu sonho. Construa o que o mercado está pedindo. Os corretores também vão te ajudar a encontrar terrenos aonde você pode construir esse tipo de projeto. E é isso. E acabou. E assim a gente passa para o passo número 2. Esse é o passo mais importante. E você precisa ser o mais objetivo possível, pensando apenas na questão financeira. Novamente, ninguém se importa com o seu sonho. Você precisa construir aquilo que o mercado pede, mas você precisa ter cuidado, pois o lucro da obra normalmente está numa boa compra do terreno. Nos Estados Unidos, as transações imobiliárias são bem transparentes, o que torna difícil você cobrir erros tentando vender o imóvel com um preço mais caro. Como todos os dados são públicos, vai ser muito fácil verificar que o seu projeto está acima do preço. Em um dos projetos que eu fiz, mesmo comprando o terreno com o projeto já desenhado, em nossas conversas com os corretores, vimos que uma casa daquele tamanho, naquela região, deveria ter um elevador. Então, mudamos o projeto para acomodar essa demanda. E essa foi a garantia do sucesso daquele projeto. No passo número 3, você vai montar o plano de negócios. Aqui, você precisa convencer o investidor de que você tem um bom negócio. E por convencer, eu não quero dizer contar qualquer mentira para que ele acredite em você. Eu quero dizer que você precisa apresentar a história do seu investimento de uma forma convincente para que ele entenda, assim como você entendeu de que aquele projeto é um bom negócio. Então, você deve montar uma apresentação que explique para o investidor por que aquele mercado é bom, por que esse projeto é bom e quem são as pessoas por trás do projeto que vão garantir o seu sucesso. E aqui, mais uma vez, esse modelo de negócio se torna ideal para iniciantes. Mesmo que você não tenha experiência, você vai colocar para o investidor os parceiros que você está utilizando e a experiência que eles têm. O arquiteto que vai desenhar e aprovar os projetos, o empreiteiro que vai executá-lo e o corretor que vai vendê-lo. Com isso, você vai mostrar para o investidor que ele está em boas mãos e que você vai poder se alavancar com a experiência dos seus parceiros. E aonde você vai encontrar essas pessoas online? É muito fácil buscar arquitetos, corretores, general contractors online. E você deve se concentrar em fornecedores locais da cidade. Assim, você vai ter certeza de que eles estão alinhados com os códigos de construção, autoridades locais e entendem a demanda dos clientes. Veja como é fácil qualquer um fazer isso, pois no final do dia, você só está conectando pessoas. Agora, falta apenas o próximo passo, que é a apresentação para os investidores. Depois que você tem o seu projeto estruturado, você vai ter que apresentar para os investidores. Aqui, você precisa ter cuidado com as regulamentações. Se você deseja fazer isso de forma pública, com propagandas e anúncios e coisas desse tipo, você precisa registrar esse projeto na Comissão de Valores Mobiliários. Entretanto, se você for convidar amigos e familiares para serem seus sócios, você poderá fazê-lo de forma privada. Com esse modelo de negócio, ao invés de você contratar diversos funcionários aumentando o seu risco e custo de manter a empresa, você vai terceirizar todas as etapas do seu trabalho. E vai ficar apenas com aquela que realmente dá dinheiro. Conectar pessoas. 80% do seu ganho vem do que você faz 20% do tempo. Então, se você conseguir terceirizar todos os outros 80% das atividades que você faz, você vai ter 100% do seu tempo para aumentar ainda mais os seus ganhos. E como conseguir esses resultados? Então, se você quer internacionalizar a sua vida, esse é o momento. Nunca antes tantos brasileiros desejaram investir no exterior. E você pode ser a ponte para ele, sendo um real estate developer. Então, a pergunta é, como você pode fazer isso? A primeira opção é pegar todas essas informações que eu passei aqui e tentar fazer sozinho. Definitivamente, essa é uma opção viável. Afinal, foi assim que eu comecei, pois naquela época não tinha ninguém ensinando a fazer isso. Então, se você acha que pode, siga em frente. Porém, fique sabendo que, nesses processos, você vai levar muito tempo para aprender tentando descobrir tudo sozinho. Ou então, poderá gastar uma fortuna com advogados e consultores para te dizerem o que fazer. Na minha jornada, eu gastei muito dinheiro com eles. E até hoje, lembro de uma fatura que custou dezenas de milhares de dólares antes mesmo de eu começar a ter cliente. E aquilo doeu muito no meu bolso. E por isso que eu desenvolvi o USA Dev Pro, que é um programa que vai ensinar todos os passos para desenvolver um projeto imobiliário. Para você faturar seis dígitos em tempo muito menor do que eu fiz e do que aquele que você poderia fazer sozinho. E esta é a sua segunda opção. Entrar no nosso programa e começar a construir as melhores histórias de sucesso do setor. Todos os exemplos que eu dei aqui vieram da minha história, dos mais de 15 projetos que eu desenvolvi nos Estados Unidos. Começando do zero, sem experiência e sem dinheiro. Agora eu quero capacitar mais pessoas para que elas também tenham histórias de sucesso para contar. Atingindo seus objetivos de forma mais simples e com menos riscos do que aquela que foi a minha. Que foi construída com muita tentativa e erro. E esses erros você não precisa cometer. Então se você tem mais uns minutinhos, eu vou te mostrar o que está dentro do USA Dev Pro. O USA Dev Pro é muito mais do que um curso. Ele é a melhor ferramenta que você pode ter acesso para se tornar um Real Estate Developer. Ponto final. São mais de duas horas de treinamento explicando tudo o que você precisa saber para se tornar um Real Estate Developer nos Estados Unidos. Nós cobrimos todos os aspectos, como encontrar terrenos, fazer análise de viabilidade dos projetos, montar o seu time de obra e desenvolver o plano de negócio, como apresentar para investidores e vender um imóvel e muito mais. O programa é dividido em quatro fases. A primeira fase vai estabelecer a fundação para o seu projeto. Aqui vamos explicar como funciona o mercado imobiliário, como comprar propriedades, como conseguir financiamento bancário mesmo sem ter histórico nos Estados Unidos e sendo estrangeiro, os diferentes tipos de projetos, como abrir empresa e eu ainda vou compartilhar uma lista de corretores, arquitetos, advogados, contadores e empreiteiros, todos brasileiros, para você iniciar as suas conversas com profissionais do mercado americano. A fase 2 é específica sobre como analisar projetos. E aqui eu vou apresentar diversos estudos de caso e eu vou compartilhar com vocês exatamente as mesmas planilhas que eu utilizo para analisar os meus projetos e dos meus clientes. Além disso, eu vou ensinar vocês a analisar as regiões e como montar um orçamento para você entender se aquele projeto vale a pena ser desenvolvido ou não. Na fase 3, vamos pegar todas as informações que coletamos nas fases anteriores e desenvolver um plano de negócios convincente para você poder apresentar para os seus potenciais investidores. E eu vou compartilhar com vocês as mesmas apresentações que eu utilizei para levantar mais de 100 milhões de reais nos últimos 10 anos para os meus projetos nos Estados Unidos. São apresentações usadas, testadas e aprovadas, economizando tempo e dinheiro para você. Na última fase, vamos apresentar o projeto para os investidores e eu vou ensinar como fazer isso de forma eficiente e convincente. Nesse programa, eu quero facilitar demais a vida de vocês. Eu não quero que vocês cometam os mesmos erros que eu cometi ao longo desses 10 anos. É lógico que no início da minha carreira eu cometi vários erros. E agora, cada vez que eu faço um projeto novo, os erros diminuem e vão diminuindo. Porque são mais de 15 projetos executados. Então, eu vou compartilhar com vocês as planilhas, os melhores contratos que eu desenvolvi com projetos com clientes e para minhas empresas, apresentações e muitas outras ferramentas para que vocês possam, em 4 semanas, aprenderem tudo o que eu aprendi em 10 anos com um custo muito menor. E o mais importante é que o nível de conhecimento atual que você tem, tem zero impacto no seu sucesso. Quando eu desenvolvi meu primeiro projeto, nem visto para visitar os Estados Unidos eu tinha. E eu tirei especificamente para poder fazer a minha primeira viagem para estudar o mercado. E sem experiência nenhuma, no meu primeiro projeto, eu garanti mais de 1 milhão de dólares para mim e para as minhas empresas. Agora, você sabe por que muitas pessoas falham quando investem nos Estados Unidos? Porque eles se encantam com programas de TV como Irmãos à Obra e com vídeos no YouTube que só mostram o lado bom dos projetos imobiliários, sem nunca abordar as dificuldades e os pontos de estrangulamento. Assim, eles não sabem o que não sabem e acabam errando demais. Por isso, o nosso programa vai ensinar não apenas o que você deve fazer, mas, mais importante, o que você não deve fazer. Além disso, todos os alunos terão acesso à nossa comunidade no Facebook, podendo trocar experiências e informações para aumentarem ainda mais as suas chances de sucesso. E, por fim, vamos fazer calls semanais com alunos para tirar as dúvidas. Então, vamos analisar tudo o que você ganha quando entra no nosso programa. Acesso a todas as aulas do USA Dev Pro, planilhas para análise dos projetos, modelos de contratos de estruturação de negócios, apresentações para serem utilizados com os investidores, acesso à comunidade Conexão Imobiliária e live calls semanais para tirar dúvidas e trocar experiências. Eu sou contra cobrar pouco para esse tipo de informação. Eu parto do princípio de que, quanto menor o preço, menos as pessoas se dedicam. A minha mentoria custa entre 5 e 10 mil dólares. Porém, eu quero que mais pessoas tenham as mesmas oportunidades que eu tive, sem terem que investir tanto dinheiro na frente como eu fiz. E, por isso, eu desenvolvi uma solução mais acessível para aquelas pessoas que estão apenas começando. Eu tinha planejado cobrar 3 mil reais por esse curso, mas eu sei que isso se deria difícil para muitas pessoas. Então, eu decidi fazer por apenas 497 reais. E você vai ter acesso a tudo isso. Isso é praticamente de graça, levando em consideração que eu levei 10 anos em investir centenas de milhares de dólares para aprender tudo o que eu ensino nesse curso. Futuramente, esse será o valor da mensalidade para fazer parte da minha comunidade. Mas, hoje, o que eu quero é construir uma base de cases de sucesso e, por isso, estou oferecendo treinamento praticamente de graça. E essa oferta não vai durar para sempre. Então, hoje é o melhor dia para você adquirir esse curso. E lembre-se, agora, em 2023, estamos no melhor momento para começar uma empresa de desenvolvimento imobiliário focada em brasileiros, pois muitos pensam em investir no exterior para diversificar e proteger o seu patrimônio. Quanto mais você espera, mais tempo você perde de começar a ganhar em dólares e garantir a independência financeira e geográfica. Você pode ser um fazedor ou um observador. Então, se você quer se tornar um real estate developer nos Estados Unidos e garantir a sua liberdade financeira e geográfica, clique no link abaixo e acesse o nosso curso agora. E caso você tenha dúvidas ou queira discutir outras formas e métodos de pagamento, entre em contato comigo através dos links e dos e-mails abaixo. O que eu quero é fazer acontecer para você. E não se esqueça, esse ano, 2023, é o melhor ano para se tornar um real estate developer. Nós temos baixa oferta e alta demanda. E os brasileiros estão cada vez mais com vontade de investir no exterior e você pode ser a conexão entre o Brasil e os Estados Unidos. Para essas pessoas, até mais.